Pessoal, é o seguinte, as pitaias aqui, depois que eu mostrei para vocês do jeito que elas estavam, eu andei fazendo aqui, apodei algumas delas, coloquei por exemplo adubo no pé de algumas e elas já começaram a melhorar bastante. Eu vou mostrar para vocês aqui uma que eu mostrei no vídeo anterior, que ela estava bem amarela, bem fraca, depois que eu fiz a adubação no pé e que eu fiz ali, dei uma preparada boa nela, vamos lá que eu vou mostrar a diferença que ela está, tá bom? Vocês vão me acompanhando aí, você que escorregou e caiu no canal, continue comigo aí nessa batalha. Eu vou mostrar para vocês aqui umas que eu vou ter que cortar o galho dela, o cladório, vou ter que podar, não tem jeito. Mesmo agora elas têm umas aqui que ainda estava dando algum botão floral, mas agora já é passado, já não adianta mais, eu vou começar a tirar um pouco dos cladóide ruim que está aqui. Eu vou mostrar uma ali que estava bem amarelada, bem ruim, como que ela está ficando agora, vamos até lá. Então essa daqui é uma que ela estava bem, bem amarelada também, não estava muito legal, aí depois que eu andei dando uma adubada nos pés dela, aí já melhorou bastante, olha que cor que está o cladóide dela. Esse daqui estava amarelado, ele está voltando à cor normal, o tempo aqui agora melhorou, porque ficou o tempo agora, aí chove, faz calor, mas não está aquele tempo que deu antes de dar, né, que esfriava muito, muito frio, depois veio bastante chuva, aí dava aquele sol muito quente, agora está praticamente normal. Então ela já está aqui formando, eu acredito que esse cladóide aqui, até a próxima safra agora, esse cladóide em cima, eu vou deixar ele para formar a copa, vai formar a copa, que ela vê que ela está bem verde, um verde bem escuro, depois que eu coloquei a adubo na terra dela, aqui ó. Então, aqui está outro pé aqui também, esse daqui também estava bem amarelo, estava bem amarelado, vê a diferença, não precisou cortar cladóide nenhum, ele estava amarelado, está voltando à cor normal, está voltando à cor normal, aqui saiu esse aqui do lado, esse daqui, eu pensei até em retirar, mas como a copa dele aqui, a copa aqui não está assim, uma copa bem cheia, eu vou deixar esse daqui, ele vai vir nesse meio, nesse vão aqui, aí eu vou soltar ele para o lado de cá, para puxar aqui para esse lado aqui, né, então eu não vou tirar ele não, não vou cortar esse cladóide não, eu vou deixar ele aqui, é igual esse aqui ó, esse aqui saiu bem embaixo, ela estava meio fraquinha, eu deixei que crescesse, ele subiu aqui, já está formando aqui já a copa dela aí, então eu vou deixar também, pode ver que aqui ainda tem algum cladóide meio amarelado, mas eles estão assim, mas já melhorou bastante, ele está voltando à cor normal, está voltando na cor normal, depois que eu fiz uma adubação nos pés, aqui esse daqui, é um pé que eu mostrei para vocês, ele estava bem amarelo, eu achei até que nem ia recuperar esse pé aqui, aí depois do trato que foi feito ó, voltou, está bonito aqui, formando uma copa boa aqui, tem aqui um cladóide ali que depois eu vou passar a tesourão nele para tirar, vou mostrar para vocês, e vou tirar também ó, tem uns aqui, isso aqui tudo vai sair fora, somente esses aqui, mas ele já está bem melhor, já voltou à cor normal, inclusive ele deu um botão aqui ó, meio sozinho aqui, já está saindo aqui, está salvando uma pitaia aqui ó, olha como é que está esse cladóide, esse aqui agora eu vou retirar tudo fora, tá, eu vou mostrando para vocês aqui, vamos aqui mais em cima aqui, e vou mostrar também, esse daqui ó, esse daqui é o seguinte, aqui tem esse, eu fiz esse enxerto aqui, aí ó, pegou bem o enxerto, está feito ali, eu não vou tirar agora aqui, mas ele pegou bem, está aqui também, ali na frente, então é isso aí, melhorou bastante, o cachorro agora está lutando com a árvore aqui ó, então aqui, esse daqui ó, esse pé aqui, ele está bem amarelo, também está bem amarelado, né, então como eu tenho aqui um outro crescendo muito bem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar esse aqui, eu vou cortar isso aqui fora, e vou ver se ele recupera, e aí eu vou aproveitar, vou plantar um outro logo aqui bem no pé dele aqui, pegar uma muda de uma pitaia bem boa que eu tenho aqui, eu não sei qual é assim dizer para vocês, já, assim, qual é, se é da vermelha, eu sei que é vermelho e branco, e tem um que é mais rocheado, mas nome assim, eu não sei, então eu vou colocar aqui, mais uma aqui, eu tenho uma aqui que ela é alto fértil, ela tem lá na parte de baixo, porque eu sei, porque já umas duas vezes que começou a chover, eu fui lá, não polinizei lá e ela deu a pitaia do mesmo jeito, então é aquela lá, eu vou deixar e vou pegar até a muda dela, então aqui você pode ver que aqui eu tenho duas qualidades de pitaia nesse pé aqui ó, eu tenho essa daqui, que vocês podem ver pelo sistema dela aqui é uma pitaia branca, tem esse cladório aqui com essa cor, né, e tem esse aqui que é um cladório bem diferente, ele já dá uma pitaia já avermelhada, essa aqui ó, então eu vou deixar isso aqui, e essa branca aqui, eu só não vou tirar ela toda, porque ela dá uma pitaia grande, bonita, e a branca que tem dado umas pitaia doce, mas eu vou fazer uma poda, eu vou cortar esse cladório aqui também, porque agora está na época de eu cortar para dar tempo dele firmar e ficar melhor aqui, então é isso aí, eu vou mostrar agora para vocês aqui ó, aqui na frente aqui também, outro pé de pitaia aqui que eu vou também ter que fazer um, dar um trato nele aqui ó, esse daqui ó, esse aqui é a mesma coisa, aqui é uma pitaia branca também, esse aqui eu vou retirar tudo fora, eu vou podar bem em cima lá, e vou retirar, e vou deixar esses mais, aqui parece que eles vai, já tá, já tava mais amarelo, tá ficando um pouquinho mais, mais verde né, e aqui você pode ver que aqui tem dois tipos também de pitaia, tem esse daqui, deixa eu tirar aqui ó, tá, aqui ó, cresceu aqui ó, esse daqui é um outro, um outro tipo de pitaia também, tá aqui, tá junto com ela, essa aqui é da branca, aqui é, é outro tipo de pitaia, só que essa aqui, ainda não deu fruto ainda, então eu tô deixando ela aqui para ver como que vai ser o fruto dela, esse daqui de um lado, do outro lado é o da branca, então vamos fazer um trato aqui nesses pés aqui, vou mostrar para vocês, então pessoal, esse daqui ó, eu vou retirar, e vou usar esse tesourão aqui, muito bonito aqui ó, muito bom, até quem quiser adquirir um tesourão desse aqui, eu vou deixar aí no vídeo aí, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link aí, tá vendo, ele, você pode, ele é telescópico, ele que fala, muito bom você trabalhar com as pitaia, aqui ó, eu vou podar ele aqui, deixa eu pegar o jeito aqui, a posição, para poder, esse aqui vai sair fora, não vou nem deixar aqui, porque não adianta, aí ó, esse aí eu cortei, esse cladode que eu vou deixar, porque ele tava mais amarelo, e ele tá ficando um pouquinho mais, mais verde, então não vou retirar não, ali tem um grande que já tá crescendo ali, eu vou deixar aquele, dobrar ele aqui para formar copa, tá crescendo outro aqui, que não é dela, é outro tipo de pitaia, tá no meio aqui, e aqui tá saindo mais um aqui também, então vou deixar, e esse outro aí eu retirei, agora vamos ali, eu vou retirar também, também, aquele que tá ali embaixo, que eu mostrei agora há pouco para vocês, ele tá bem ruim, bem ruim mesmo, então eu vou arrancar de fora também, para não ficar atrapalhando os outros, que tá bom, deixa eu ver aqui ó, deixa eu providenciar a câmera aqui no jeito, para que vocês possam ver, aqui em cima, eu tenho que retirar esse cladode aqui ó, aí, tirar ele fora, esse que tá ruim aqui, eu vou tirar todos de fora, porque não adianta ficar aqui, que ele acaba estragando o outro né, então não adianta deixar ele aqui, também tem outro aqui, tirar esse pedaço também, que tá bem ruimzinho, aí, aqui esse aqui tá bom, acho que não vai precisar podar muito não, é só isso aí mesmo, tirar só os cladodes que estão, é, já quente e vento já tá apodrecendo, então tem que retirar fora, vamos ver se nós encontramos mais outro ali, para nós também tirar, aí vocês vejam que esse daqui ó, tá bem, bem podre aqui, eu vou tirar porque depois, conforme ele vai crescendo, eu vou, inclusive eu vou colocar um outro pé, aqui do lado do palanque aqui, eu vou colocar uma outra muda boa aí, então deixa eu, deixa eu aumentar aqui ó, a tesoura que foi melhor para mim, aí, aqui eu vou lá, e vou cortar ele aqui ó, tirar aqui porque não vai funcionar bem, então esses daqui eu tô te retirando fora, e vou deixar o restante, que eles já estão ficando um pouquinho mais verde, eles estavam mais amarelos, estão firmando, então eu vou, por enquanto eu vou deixar, né, e vou preparar agora, ali mais um pé, de uma pitaia boa que eu tenho aí, colocar aqui na parte de baixo, vou colocar aqui desse lado de cá do palanque, aí onde o teste ficou essa vaga, ele subir aqui e formar a copa aí, então é isso aí que eu tô fazendo agora nas pitaias aqui, e aí com o tempo eu vou mostrando para vocês aqui o andamento, como que elas estão reagindo, já melhorou bastante, eu acredito que se continuar cuidando, né, aí na próxima safra agora vai arrecadar um pouco, aqui eu não fiquei muito triste porque a safra aqui não foi boa, não deu bem pitaias, pelo seguinte, porque na realidade não foi só aqui no meu, a minha região inteira aqui aconteceu isso, né, aqui a região toda, toda a plantação de pitaias aqui na região não carregou conforme era preciso, devido ao clima bem diferente que deu esse ano passado, agora nós vamos ver esse ano agora que nós estamos nele, né, como que vai ser, aqui ó, a hora que entrar o frio e etc e tal, vamos ver se não vai ser igual ao ano passado, né, porque o ano passado judiou bastante. Então pessoal, agora eu vou preparar aqui, conforme eu estava mostrando para vocês, fazer todas as podas, acabar de adubar o restante delas, ali para frente eu tenho mais palanque lá de pitaias, está tudo desordenado, né, para lá são pitaias que ainda não produziram, já faz aí uns dois anos que foi plantado lá, não produziu, mas está faltando também de tomar um pouco de cuidado com elas. Então aí eu vou cuidar lá e vou mostrar para vocês também. E aí eu uso aqui esse tesourão aqui que é uma beleza para fazer esse trabalho, então quando eu vou fazer aqui a pitaias está bem distante lá, aí eu pego e não preciso ficar muito perto, de longe você pode podar lá em cima, podar, né, então eu uso esse aqui, tá bom? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, eu vou deixar o link dessa tesoura aqui para vocês, aquele que quiser adquirir, eu vou deixar o link aí, tá bom? Então é isso aí, você que escorregou e caiu aí no canal, você aproveita e se inscreva, se inscreva, dê um clique aí no sininho para estar acompanhando aqui os vídeos, e depois eu vou fazer o trato nas pitaias que estão lá para cima, estão bem bagunçados os palanques, vou pegar a muda de uma pitaias que eu tenho lá embaixo, como eu falei no início do vídeo, que ela é alto fértil, porque ela não precisa polinizar, então eu já vou para fazer e vou pular. Só que eu achei o seguinte, ela dá uma pitaias menor, quando não poliniza ela, e quando faz a polinização, ela dá uma pitaias um pouco maior, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, eu agradeço a todos vocês, fiquem todos com Deus, até breve, se Deus quiser, com mais um encontro, até lá então, tá bom? Fiquem com Deus.